Bom dia, Trueway! Dicas para sacoleiras! Ótimo dia vocês! Começamos agora ao vivo, direto da maior distribuidora de roupas baratas para remédios. Estou aqui na Trueway, localizada na rua Rio Bonito 1565. Hoje a gente dobrou todos os kits para mostrar ao vivo para vocês. Então fiquem ligados até o final, estou com o meu amigo Juvenil. Tudo bom, Juvenil? Bom dia! Um alô para a galera aí. Hoje a gente vai mostrar muito o kit de inverno que vocês pediram e também com promoção. É isso mesmo, a Trueway já está teimando inverno, gente. Nem começou a Trueway, já faz isso para vocês? Então, Juvenil, é para o pessoal reclamar, não é mesmo? Sério! Vai se prevendo aí a cidade de onde você está assistindo, compartilhando o vídeo para que a gente possa ver muita novidade, tá? Começando aqui, aproxima para a gente dar uma olhadinha nos novos kits que chegaram. Para você que não conhece a Trueway, é uma distribuidora aqui do Brasil em São Paulo, trabalhando com inverno, verão, adulto, enquanto o ano todo no sistema de caixas, tá? Você vem aqui, escolhe a marca que você gosta e eles já separam o caixa e enviam para todo o Brasil para vocês. Olha só que graça! Esse é o Vitality, Juvenil? Esse é o kit Vitality. O pessoal já está procurando muito esse kit aqui, viu, Rê? Tudo de coleção atual, pessoal. Até que aí está em diversos lugares do Brasil, pode comprar esse kit. Fale conosco através do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, que a gente passa as informações da Trueway para você, tá? Você que já compra barato, sabe como é importante para revender precinho em conta. Então faz um preço legal para o pessoal que entrou aí na live, Juvenil. Rita, é o kit Vitality, meia estação a R$14,00, a peça do 1 ao 8. Pode fazer R$12,50, Rita. Já vamos começar o inverno queimando. R$12,50. R$12,50 o conjunto. Olha só, de graça, tudo de malinha, manga comprida, tem várias peças com detalhes. E se você informar que a Rita indicou, sai a R$12,50 a vista. O conjunto. Isso mesmo. Você pergunta o dia ou o dia, gente, tem Pernambuco, tem... Isso aí, pessoal, ligadinho nas lives. Aí uma péssima. Vamos mostrar agora, Juvenil, uma marca que vocês pedem sempre, ó. Hoje eu coloquei bem no comecinho do vídeo, tá? Esse daqui, qual que é, Juvenil? É o Alekits. O Alekits. É a nova coleção da Alekits Inverno, pessoal, tá? Foca nesse kit para você ver cada detalhe caprichado dessa peça. Olha só, detalhe de pele, renda, detalhe de pérola. Uma peça mais linda que a outra. Deixa eu mostrar. Essas são peças de inverno atuais que acabaram de chegar. E você recebe do jeito que tá aqui. Qual que é a grade dele, tamanho, certinho, Juvenil? Que vem do bebê ao tamanho 16. Olha essa, gente, o conjunto que detalhe lindo e dourado. Do P ao 16 e vem menino também. É, do P ao 16, isso. Deixa eu mostrar o menino para vocês darem uma olhadinha. Então, aquele moleque não acedinhado. Peças que você encontra, assim, estilo de shopping mesmo, tá? Olha essa de menino pequeno com detalhe no capuz, combinando com todo o tema da peça, tá vendo? Todas as peças aqui da Alekits são elaboradas para aqueles clientes mais exigentes. Pode enfiar a mão aí no meio. Pode ver a variedade desse cliente? Pode. Olha aqui, abre esse conjunto masculino. Gente, é pesado. Olha isso daqui. Fala se seus clientes não vão ficar satisfeitos com a compra dessas peças. Tem peças lindíssimas. Eu indico muito esse kit para você. Olha o tamanho dessa peça aqui. Postura tripla no pós. Mandando um alôzinho aí para mim, gente. Eu estou aqui falando com vocês. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Cervos Bic, Lindo. Isso aí, pessoal. Vocês já compraram da Trueway pela nossa indicação. Se vocês já são clientes, também falem aí na live, tá? Olha essa peça. Já mostramos algumas das peças da Alekits. Eu faço convite para que você venha na loja, gente. Faz toda a diferença. Você vir pessoalmente, tocar no produto, ser atendido por eles, porque tem muita novidade esperando por vocês. Rita, eu gosto muito do seu kit. Obrigada, Cassio. A Valvinha amei esse kit. A Maísa, a Juana. Um beijo, Rita. Beijo, meninas. Juvenil, a gente falou preço desse? Vamos falar para a Rita. Esse kit aqui, ele vem com 25 quilos. Está saindo 165 reais o quilo, tá? Pode fazer a 155, Rita. A caixa vem com uma média de 20 quilos, Juvenil. 25 quilos. Vem com uma média de 105 peças, tá? Olha só que lindo. Onde você encontra, gente, um capuz desse estilo? Está vendo que graça? Na média a peça sai a quanto, Juvenil? Média de... Não, perdão. Média de 35 reais a peça, Rita. Então é uma peça que o cliente consegue revender ao 100% tranquilamente, né? Com certeza. Você que vem ao Bras, que vem pertinho da Galeria Tagé ou do Bar do Jô, venha aqui pela Rua Rio Bonito no 1565, tá? Cristiane e Rita, muito feliz. Obrigada, Rita. Olha esse que top, Rita. Agora você vai... Isso aqui é o Kit Bica Kids, Rita. Vamos ver se o pessoal vai virar aí do outro lado da telinha. Olha só agora o Kit Bica Kids. Você só encontra essa marca na Truei em mais lugar nenhum, tá? A Truei é a maior atacadista do Brás em São Paulo. Esse detalhe lindo de uma pérola ser estampada com pérola. O Kit Bica Kids, ele vem peças pra meninas mais estilosas. Ou seja, aquela sua cliente que tá procurando roupinha pra festa, pra sair, esse kit é ideal. Quem vem aqui na loja não sai sem levar o kit desse. O Ale Kit só tem conjunto, alguns vestidinhos e peças avanças. Mas a maioria... Olha esse vestido. Pessoal, dá só um zoom nessa peça aqui pra você ver. E esse kit aqui vem só feminino, tá, Rita? Só feminino. Só feminino, é isso. A qualidade desde a etiqueta, pessoal, pra você ter os cuidados especiais com a peça. São lindos os produtos da Bica Kids. Bem exclusivo mesmo. Estilo boutique. Olha esse, olha esse. Sim, vocês que pediram esse estilo de peça, já encontrou. Fala a grade dele, professor. Tem até o tamanho 12, Rita. Do bebê ao 12. Vamos ver. A Camila sai no médio de... A Camila quer saber até que horas fica aberta hoje. Até em uma média de meio dia. Meio de pouquinho no máximo, tá, flor? Aqui a peça vai sair, Rita. Peça vai sair no médio de 25 a 28 reais a peça, tá? Não, eu fico encantada com esse kit. Ele é realmente, assim, lindíssimo pra quem quer vender. Aceita cartão? Aceita somente na loja física, tá, pessoal? No online, pagamento somente na conta jurídica em nome da Trueway, tá? E você deve nos adicionar pra mais informações. Vamos lá mostrar mais peça agora. Vamos falar de coisinha barata. Você que tem loja popular aí e tá assistindo nossa live, não perca... Como chama esse kit, Juvenil? Esse é o... Esse aqui é o Kit Zé, personagem. Kit Zé, né? Kit com 120 peças, masculina e feminina. Essa sai 11 reais. 9,50 pode vender aqui, Belão. Com o conjunto, gente, vocês têm certeza? 9,50 o conjunto. Olha aqui em conta que tá isso aqui. É o quê? 9,50. Então, 9,50 o conjunto. Qual o horário de funcionamento? De segunda a sexta-feira, Trueway abre das 7 às 5, certo, Juvenil? E aos sábados, das 8 ou das 7? 7 às 7. 7 ao meio-dia. Olha o feminino aqui. Vamos abrir um feminino, tá? 9,50, Rita, cada conjunto. E a grade dele, ó, esse, por exemplo, é um tamanho 3. Ele vai até o tamanho 8, esse daqui? Isso, até o tamanho 8. Legal, tem vários personagens, ó, que ajuda muito na hora da venda também. Tem dia pra todo o Brasil, a Jamili quer saber. Sim, Jamili, ó, se você revende no atacado, esse kit tá excelente, tá? Você pode ser um distribuidor aí na sua cidade, que tal? Rita, mostra o tamanho aí, pouquinho. Rita, já volto lá no kit, querida, porque são muitas peças. Olha só quantos kits eles separaram pra gente. Rita, olha isso que chegou pra nós aqui agora. É o kit Lecimar, tá? Pra você mandar um beijinho pro Angelo e pro Neve. Beijo, pessoal. Obrigada pelo carinho, pessoal da Trader. Dica, sempre ligado, tá? Kit Lecimar, Rita. Kit com 60 peças. Vamos deixar o pessoal batalhar hoje, hein? Você tava falando kit de sapoleira, então tá aqui. Com tamanho 10, pra pessoal ver. Rita, a Silvia, Rita, qual o nome do kit daquelas peças lindas? Bica Kit, tá? Bica Kit e o Arley Kit. Todo mundo gostou e tão pedindo. Esse agora, pessoal, é só conjunto, correto, Juvenil? Só conjunto. Masculina e feminina do 1 ao 10. Esse é bem bacana pra quem quer focado em inverno infantil e só conjunto. Olha aqui, Kit, olha. Juvenil, fica aqui de quantas peças? Fica aqui, se vem com média de 96 peças, sai no média de 25 a 28 reais a peça. É peça de 200 reais. Exatamente. Aproveite, porque o estoque é limitado. Sempre que a gente faz a live, acaba super rápido. Então, já aproveite. Juvenil, a Ana perguntou um kit de 9,50. Olha que lindo esse. Saiu o kit todo. 1.140. 1.140 o kit Zé, né, Juvenil? Esse aqui, o kit, Rita, ele vem com... Agora esse é o Lecimar. Esse vem com 60 peças. O valor da peça é 27,50. Pode fazer 25. 25. 25 reais o Lecimar, o conjunto, né? Olha que graça. Vem quantas peças na casa? 60 peças. Kit Lecimar a 25 reais. Quem pediu kit para essa coleira iniciante, já mostrei o Lecimar. Vem com 60 conjuntos bem acessíveis. Posso ir do seu lado, Juvenil? Não, pode ser. Você acha melhor? Não, pode ser aqui. E ó, fica nessa live que eu vou mostrar, gente. Tem verão também. A menina, que está simplesmente sensacional, preço sem igual. Fica ligadinho aí, tá bom? Então, ó, nossos super fans, vamos compartilhando o vídeo. Sandra, querida, você pode vir pessoalmente na True Aid ou falar conosco no WhatsApp para mais informações. Está aí na descrição do vídeo. Rita, isso aqui é a nova coleção do Fernando, tá? Kit Fernando Meia Estação Personagem, tá? Como que funciona esse kit aqui? Esse kit aqui, ele vem com 91 peças. De algodão. 91 peças. Sai a R$10,50 o conjunto. R$9,50 para os clientes da Rita. Gente, é só isso mesmo? O kit que fica aqui, precisa fazer isso mesmo. Não, ele é assim. Todo mundo e vindo para rever. Tem igual. Daqui a pouquinho eu volto nele. E ó, hoje tem verão também. Para vocês aí de regiões mais quentes, mostra aí essa, enquanto eu mostro essa peça. Então, anote aí esse kit de personagens. Meia estação. Comendo a carreta que está encostando aqui, Rita, ó. Sim, já falou que é toda semana, viu? Não pensa que aqui falta mercadoria porque é tudo pronto e entrega. Vem aqui, tem o mostruário todo, a sua esquerda. Olha só. Como a loja tem. E o que está no mostruário não está aqui. Isso, tem muito mais coisas. Então, é isso aí, Rita. Kit Fernando com 90 e uma peças. Meia estação do 1 ao 10, 9,50 para os clientes da Rita. Ou conjunto. Ou conjunto, tá? Ótima oportunidade. Estão entendendo bem, gente, os kits, os valores? Então, vamos lá. Vamos partir para mais uma. Vamos mostrar o kit Fachini. Acabei de falar desse kit para o pessoal. Gente, vocês estão impressionados com a qualidade e o preço. O patrão está ficando doido aqui, gente. Colocando esse kit a esse preço, ele quer queimar todo o choque mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Fachini, você já conhece a qualidade. Sabe que tem muita peça licenciada. Olha só. Tá? Muito personagem. Olha essa peça. Ele vem menino e menina. A Michele. Rita, eu vou mês que vem e eu vou afirmar. Sempre tem. Viu, Michele? Mas assim, atualiza sempre os vídeos. Olha essa jaqueta. Vamos abrir, vamos abrir. Muita coisa. Esse tem na média de quantas peças? Você sabe, Juvenil? Média de 750 peças. A peça vai sair, Rita, 18. Na média de 18 a 19 reais da peça. A quanto? 18 reais. 18. Quanto você fez no quê? 115. 115 reais. Isso mesmo. Vai sair em média de 14 reais a peça. 14 reais, gente. Isso daqui você não encontra. Não, ele vem menino também. 14 reais. Só vem menino. Não, ele vem menino também. Eu já abri algumas peças. Deixa eu ver se eu acho mais aqui pra vocês. Vamos ver umas de menino de menino aqui pra mostrar pra galera. Calma a cola e cola. Só um minutinho, gente, que a gente tá perto da rua aqui. Mas acho que vem um pouco mais de menina nesse grupo. Vem, vem meia-meia, Rita. Masculina e feminina. Ó, menina aí pra vocês, pessoal. Dá uma mexida na caixa do menino. Esse vale muito a pena, ó. Olha isso aqui, ó. O preço em total, quanto que sai. É uma peça de 20. Média de 25 quilos. Olha isso daqui. E fala onde você encontra uma peça dessa de primeira qualidade a 14 reais na média. Essa média, viu, Rita? De 14 a 16 reais, tá? Nossa, já gostei dessa. Já posso até usar a peça, mas não posso de penil, né? Esse vai em qual grade de penil? Esse vai até o tamanho de 14 a 16. Olha que ótimo, pessoal. E uma média de quantas peças? Uma média de 150 peças, sim. Uma média de 50? É. Vai até o 14, tá? Abre essa daqui, Rita. Do bebê, o 16. Muita peça bacana, gente. Esse kit tá valendo a pena, hein? Quem não comprar vai se arrepender. A Sandra, aqui, você tem um pouquinho... Olha só, mais peças de pelinha, gente. Sintética. Tem algum kit de... Olha isso. Esse aí, professor? Já mostrei o da Lessimar, tá? Então, por isso que é importante ficar ligado. Mostramos o da Lessimar. Mostramos o da Fernando, que vem com 90 mil peças. Tinha sempre um print, viu, pessoal? Dos kits que vocês gostam. Vai estar na... É. Pra você... Eu vou mostrar aqui, pessoal, o kit com 50 peças, Rita. Vamos lá. Vamos ver. Deixa o total do quilo. Vamos ver. Como ele é no quilo, tem que calcular ele rapidinho enquanto eu mostro outro kit pra vocês, tá bom? Mais um kit de sucesso aqui da loja, gente. Olha só que linda esse decante. 2.875, né? Mas... Isso não avista, certo? Não avista, isso. E dependendo do que você quiser um alto atacado, eles conseguem também fazer um precinho melhor pra vocês, tá? Rita, o faquine só vem conjunto de avulso? Tem mais avulso. O que é o avulso, gente, o faquine? É casaquinho, blusa de moletom, calça... Vem conjunto aqui, Rita. Vem conjunto, vem, vem, vem. Vem, vem. Ó, Rita, isso aqui vem com 50 peças a 16 reais, tá? Aham. E ele é menino e menina ou só menino? Só feminino. Só feminino. E a grade desse aqui? Se vem do mundo, desce. E vem peça de moletinho. Sabe aquele moletinho mais fino, pessoal? Que dá pro início de inverno já estampas bem lúdicas voltadas pro público infantil mesmo, tá vendo só? Vamos ver, ó, o que a Cláudia falou. Tudo muito bem explicado, Rita. Não posso elogiar sua dedicação, respeito conosco. Parabéns, você e sua equipe. Gente, isso só é possível, graças a Deus. E a vocês que sempre nos acompanham, toda a equipe aqui da Troi, ó, ralando pra mostrar as novidades, tá? Esse aqui é o kit garota chique, tá? Garota chique. Kit com 50 peças a 16 reais do 1 ao 10. Ó, minhas amigas sacoleiras, eu amo esse kit kit. Com certeza, gente. Menino 50 peças, bem acessível. Sabe o que é o melhor? Senhor, não precisa do CNPJ pra você comprar na Troi. Pode vir aqui pessoalmente, na Rua Rio Bonito, em 565, ou fale conosco no 11954867845. Qualquer lugar do Brasil, tá vendo aqui, gente, ao lado? Quantos fardos dá pra enviar a via transportadora? Aqui não para, tá? Aqui, Lá Rio Bonito, eu não entendi o preço da Paquini. Paquini, ele é no quilo. Ele vai sair a média de 14 reais da peça, mano. Sai 2.875. Legal. Vamos ver mais um kit agora, gente. Kit sacoleira, consintão da peça, kit Romitex. Agora é o Romitex, certo? Eu gosto muito da Romitex, que a modelagem dele e algumas peças maiores, elas são bem assim, é, sinceras pro público. Olha só que ótima essa calça de moletom aqui. Ela é ideal pro público infantil que perde roupa muito rápido e precisa de um giro maior em peças nesses títulos. Kit, como eu posso utilizar alto atacado? Alto atacado, que a gente chama, Andréia, mais ou menos uns 10 mil é um alto atacado aqui? Um alto atacado, ele pode ser considerado três caixas de cada marca. Ah, tá. Já entra como alto atacado. Legal. Ou menos depende da quantidade de peças realmente. Isso, vem você aqui, pessoal, porque sempre tem muita novidade. Você que tá pretendendo abrir loja, principalmente. Esse kit aqui é o kit Romitex, sai R$ 23,50 a peça, tá? Ótimo. E ele vem com quantas unidades na caixa? Vem com 50 peças. Ideal, tá vendo? Hoje a gente tá caprichando pro pessoal aí iniciante, hein? Dicas para quem ganhou bebê e tá em casa e quer trabalhar. Então, você que é mamãe recente, provavelmente conhece outras amigas que também são mamães e tem dificuldade de comprar fora. Uma ótima oportunidade de renda extra é comprar roupa pra criança, tá? Que tem uma margem muito boa e você consegue já revender sem muito investimento, tá bom? Esse aqui, Rita, é um kit, tá? Eu não lembro que a gente não gosta de falar muito, né? Tá bom, tá? Gente, pede... Ó, hashtag Juvenil fala aí com a gente. Esse é o kit livre, tá, Rita? Vamos lá. Kit livre agora. Mais peças de inverno. Olha só que legal. E, gente, por gentileza, não deixe o seu WhatsApp nos comentários, tá? Nós não adicionamos ninguém pra oferecer produtos. Rita, Marcia. Rita, 50 peças é conjunto ou é separado? 50 peças é conjunto, tá, pessoal? Oh, meu Deus. Olha que coisa mais fofa esse de dinossauro com tema combinado. Esse é o kit livre, Rita, vem com 100 peças, tá? Vem do tamanho do bebê ao tamanho 10. Eu gosto muito dessa marca, sabe por quê? Eu acho que ela não é nem tão popular e nem tão estilosa. Ela dá num intermediário, né? Ela sai bem por causa disso. Olha só que bacana, gente. É uma guiadora confortável com isso. Sim, ó. Tem até uma linha Flamengo, próprio moletom, flanelada na parte interna. A postura é bem rebatida, sem rebarba. Então, você consegue passar um produto confortável pro seu cliente. Vamos dar um giro aqui, porque essa caixa merece mais detalhes. Kit com... Esse kit aqui vem com 100 peças. Tá vendo a variedade de cores? 100 peças, né? Tudo conjunto nessa caixa? Olha só que legal. Deixa eu abrir essa daqui, que eu gostei bastante. Fiquei curiosa pra ver juntinho com vocês, que estão aí à distância, né, gente? Faz toda a diferença o vídeo, não é mesmo? Principalmente ao vivo, que a gente consegue interagir e ver o que vocês precisam. Olha essa aqui, fofa, que é um bode. Tá vendo? Desse tecido acetinado com shortinhos. Que tem um detalhe no próprio tecido trabalhado. Esse daqui é um tamanho 8. Super estilosa, né? Pra sua cliente não botar defeito na sua mercadoria. E o que é legal, é que sempre chega novidade na Truex. Então, você que revende, precisa, sempre de mercadoria na sua história, pode contar com a Truex, tá? Qual o valor do telifício, que nós mostramos, é o Liv, né? Eu ia falar, o Liv, quanto que tá o Liv? R$25,00 a peça, o kit com 100 peças, tá? Ideal. Então, é que na Truex... Você consegue dar uma chateada nisso aqui? Consego. Na Truex, pessoal, você encontra peças de verão, desde R$7,50, que são blusinhas, conjuntos, até peças de inverno pra loja de preço único, tá bom? Esse aqui é o kit ralaquites, tá? E tem inverno também? Esse aqui é inverno, ele vem calça, vem... Vem blusinha, búzinha, vem conjunto, vem tudo. Olha esse detalhe aqui, tá, Marcia? Você parcela no cartão? Eles parcelam somente na loja física, tá? Online o pagamento, somente na conta jurídica da Truex, pessoal. Vamos lá, olha só que graça esse conjunto de vendedores. Qual o nome desse kit? Esse aqui é o kit ralaquites, pessoal. Com uma tela assim, né? A caixa vem com 32 quilos, viu, Rita? 33 quilos. É, 33 quilos. Vamos dar uma mexida nessa caixa que vale a pena, tá? Essa marca aqui também é uma das telas que você só encontra aqui na loja. Eu, particularmente, ando muito por aí e não vejo ela fácil em lugar nenhum. Então, é um estilo único que você vai apresentar aí pra sua clientela, tá bom? Ele é muito fofinho. Não, muito delicado, né? Muito fofinho. Olha isso, André, coisa mais linda. Esse kit aqui, ele tá no quilo, tá? 95 reais o quilo. Essa quanta peça vai sair, Rita? A média de 12,50, 13 reais. Olha isso aqui. A esse preço, gente, você que tem loja aí de 30, fala o seu cliente, uma coisa dessa, ela não vai querer levar tudo. Você pode até começar revendendo aquele atacado, atacarejo que a gente fala. Você tem uma cliente que tem vários filhos, faz um precinho melhor pra ela, né? Pra ela levar seis peças, aí você ganha a sua cliente. Tem uma margem um pouquinho menor, mas sempre que ela vai estar comprando aí. Opa, mais novidade, então, a gente veniu. Hoje tá recheado de peças. Não sei quantas peças tem aqui. 100 peças, né? 4 girls, 100 peças. Esse aqui é o kit 4 girls, tá? 4 girls. 4 girls. Ele vem em malha, moletom, olha que graça. Esse é mais oador, Rita. Animal print, hein? Tá chique esse kit, hein? Bem moderno. Você gosta desse kit, Andréia? Eu adoro esse kit. Como que ele é composto? Esse kit aqui, ele vem com 100 peças, com 1, eu acho que é do 1 ao 10 ou do 1 ao 8. Bem estilo blogueirinha, né? Olha isso. Eu não tô conseguindo falar com você. Então, vamos lá. Pessoal, às vezes eu peço um pouquinho de compreensão, pois o WhatsApp dá uma bombada lá depois da live e a gente tenta atender a todos com calma. Mas eu respondo todo mundo, tá bom? E até as meninas da Troi também. Então, kit 4 girls. Como a marca já diz, é só pra menina esse kit, tá? Olha só a composição dele. O bacana de kits, assim, específicos por gênero, é bacana... É, vou abrir. É bacana pra quem já tem público mais segmentado, tá? Então, eu vim pra repetir o valor do rala-kits. Vamos lá. O valor do kit da rala-kits é kit com 33 quilos. Repete. Tá? Essa vai sair no médio de 12,50, 13 reais, ok? Bacana, né, Tio Reninho? Esse aqui é o foguio. 100 peças a 20 reais, Rita. Ótimo, não é, gente? Estão gostando dos kits? Então, já compartilha o vídeo. Ele vai ficar sempre aí na sua timeline pra você ter acesso às novidades da semana, tá bom? Então, recapitulando, já mostramos kit da Fakini, já mostramos rala-kits, já mostramos bica-kits, ale-kits, kit popular, que é o kit Zé, moletom, enfim. Muita novidade chegando por aí. Tem mais toda a vida aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, vamos ver a mão do caminho. Então, hoje em dia, você consegue por aqui? Vamos lá. Esse agora, ó, atenção, você que revende aí pra sacoleira, na sua cidade, ou você que tem loja de preço bem popular. A Juliana, Rita, vou abrir uma loja de preço único e já sei onde eu vou. Isso mesmo, Juliana. Ela é um bom comentador. Que ótimo, venha na Trueway, informando que a Rita indicou que eles terão o maior prazer de atender, tá? Rita, esse kit aqui é o Mundo Mania, com 96 peças. Esse não pode faltar, não, pra não ajudar, né, Juliana? Toda coleção ele chega, né? Porque esse acaba muito rápido. Vou chegar aqui, ó, pra atrapalhar vocês aqui, ó. Olha o spoiler aqui do patrão, vamos lá. Qual que é esse kit, o Mundo Mania? Esse é o kit Beterson. Que lindo, ó, detalhe de glitter. Muito personagem, tá bom. Olha o tamanho muito, que bom. Quanto você acha que é esse conjunto aí? Uns 15, cara. Pode vender a 10, pode jogar a 10. Gente, tá demais esse kit. Gente, olha só quantas peças vende. 100 peças. Estampado até na barra. A 10 reais o conjunto, a visca. Mas, ó, tem que falar assim, se não, a promoção não é válida, tá? Olha esse kit aqui, esse kit, o Mundo Mania, tá? Ele vem com 96 peças a 11 reais a peça, tá? Ótimo, venha. Rita, Alice. Rita, eu vou me inspirar, vai ter promoção? Sim, sempre tem, porém depende da disponibilidade de estoque. Mais novidade pra você, Rita. Opa, vamos lá, vamos invadir a aula. Onde é todo o quanto o juvenil? Vamos virando assim, ó, fica mais fácil pro pessoal ver. Esse é lindo, gente. Eu fiz um traje a seus kit. Olha só que graça, tudo de moletinho, alguns planilados e personagem adulto, tá? Vamos lá. A Edna Rita, mostra o número. Com 30 peças só, Rita, esse kit. 30 peças? 30 peças. Olha aqui, ótimo. 15 reais. Eu ia falar, será que ele não aperta o peso? 15 reais. Sacoleira, você aí, de qualquer lugar do Brasil, não tem como chorar hoje que não teve kit pra você. Rita, a Edna Rita, cadê um conjunto de 10 reais? Então, você viu, né? Foi super rápido, mas como chama aquele kit? O kit Peterson. Kit Peterson, menina. 10 reais, tá? O conjunto, tá bom? Esse daqui você mostrou na caixa, mas na caixa não estavam os modelos do outro. Ah, tá. É o kit, viu? Qual que é esse? Esse é o HomeTex. É, tinha pouco na caixa mesmo. Tinha pouco modelo. Vocês que pediram pra mostrar novamente, olha que graça o HomeTex com mais alguns dos modelos, tá? Ele é o que sai aqui, valor? Sai 23,50. Tá, gente? Apenas 23,50. Então, aqui tem pra todos os gostos e bolsos, né? Desde o copo do papel, um ladinho. O kit de trinta peças é... Tem mais blusão, tá? Tem só blusão. É só blusão. 10, 12, 14. Juvenil. Vamos agora pro verão, tá, pessoal? O que que chegou agora pra gente? Eu falei adulto é juvenil, né? É juvenil. É juvenil o blusão, tá, pessoal? Chega de verão, né, Rita? Tá, tá calor aqui, hein? Rita, esse kit chegou pra nós também agora, tá o kit masculino suede. Aí, Divina, agora você falou a língua do pessoal que tá pedindo por moda masculina. Esse kit aqui é no quilo, tá, Rita? Como que funciona aqui? Esse kit, ele vem com 24 quilos. Rita, Gardênia. Rita, eu tô guardando o quilo por aí aí com vocês. Tá ótimo, Gardênia. Ele vem assim, tá? Estamos te esperando. Esse kit aqui, Rita, ele vem com 24 quilos. Nossa, que malha boa essa. R$ 65,00 o quilo. A peça vai sair no médio de R$ 9,00 a peça, tá? Olha a variedade de cor, gente. Tem o chumbo, tem o pink, tem o vinho, o petróleo, vermelho, marido. Embora venha mais peças, né? Olha só que bacana. Ah, já tô perguntando, né? A Andreia tá filmando aqui já respondendo que é isso aí, gente. Não perca tempo mesmo, tá bom? Olha isso. Lindo, tá? Preta, branca, amarela, azul. Parece uma salada de frutas esse kit aqui, né? Legal, muito bacana mesmo. Então esse aqui é o kit masculino suede, pessoal. Eu tenho certeza que esse vai voar aí, gente. Olha isso, gente, como tá lindo. E é uma malha muito gostosa no toque dela, tá vendo? O Daniel. O pãozinho que conta como uma peça, é isso mesmo, tá? Quando for uma peça de conjunto dentro do saquinho, é uma unidade que ele chama de peça. E tem kit que vem misto, né? Com um vestido e peça de arroz. Vamos lá, Rita, mostrar mais um kit masculino. A gente já gosta agora. Vai misturar com isso? Pode, vamos lá. Tem. Pessoal que vem de moda masculina, atenção, esse é o feridinho de quem vem procurar. Eu fiz um vídeo dele no YouTube. Tentou reconectar? Vamos lá. Eu fiz um vídeo do SBK Pro. Gente, até hoje tem essa marca, não é, Domenico? Essa marca faz muito sucesso. O daquele kit masculino é 100% algodão? É 100%. É 100% algodão? Ah, tá. Olha só, cada peça é linda, pessoal. Mais estilosa, tá vendo? Desde o acabamento do tecido flamê, tem algumas estampadas. Essa que eu mostrei abaixo, ela tem um emborrachado na estampa. Detalhe de reforço na gola. Peças muito bacanas, tá? Que você encontra aí pra sua loja. E adivinha o preço. Fala aí pra eles, Julia. Kit com 90 peças, tá? Sai a R$13,00 a peça. Tá, gente? Olha o que você vai estar levando. A qualidade do kit, por apenas R$13,00 a unidade. Quem quer ganhar no giro rápido, se vender a R$19,90, já vai estar ganhando super bem, né? Quanto esse kit? 90 peças, R$13,00 a unidade. O kit SVK, tá? Peçam por ele, tá bom? Vamos ver mais alguns aqui. Um quanto de brilho? É, tô vendo aqui, ó. Gente, edifício size VK2. Kit tribo também, que é o queridinho da moda feminina. R$1.170,00 a caixa também, tá? Quanto de brilho? R$1.170,00. R$1.170,00. Mas, pessoal, faz as contas aí que vale muito a pena, tá? O pessoal tá pedindo plus, né, Rita? É, cadê o plus pro pessoal? Tem o Gi, foi o Juliano. Tá, Gi? Olha só, querida. Mais um kit aqui da loja. Eles sempre trazem essa marca. Ele vem desde o P até o plus. Olha como que vem bem embalado. Vem do P ao G3. Vem bem embalado. Olha, ó. Olha que legal. O Juvenil, André, você tem uma noção, assim, de prete pro pessoal? É, se sai muito caro, depende muito do CEP, né? Do CEP, do peso, do volume, do valor da nota, tudo isso vai pesar. Só pro pessoal ter uma noção, porque às vezes... É só mandar no WhatsApp e as meninas fazem a cotação. Porque vocês têm muita dúvida, então, tirem lá com as medidas que eu pedi o endereço. Jandira, querida, rua Rio Bonito, 1565, bem próximo à Galeria Fajé do Brás, tá? Não confundam com a da 25. Pode pôr aí no seu mapinha que você vai achar bem fácil. Isso aqui é a nova coleção do BK2, tá, Rita? Tem muito comentação, tem número B2. Tem que já a gente mostra, né, Rita? O pessoal que manda aí. Estão pedindo, o Juliano, este plus vai até que número? Vai do P ao G3, a 8,50. Uma coisa aqui, Juliano, que eu não consegui essa ainda. Ó, um G2 pra vocês, tá? Só pra vocês terem uma noção do tamanho da modelagem desse kit, tá? Um kit bem vasto de variedade e a modelagem dele quanto ideal. Quanto que vocês acham que tá o BK2? Fala aí pra ele. 8,50 a peça, tá, pessoal? Kit com 100 do BK2, tá? Com peça plus, hein? Olha essa peça, Rita. Então, um tamanho ótimo. E aquela peça plus, mais moderna, sabe? Porque às vezes, muita gente acha que o plus size tem que ser mais senhora, né? Nada disso. O plus size hoje, ele tá muito em alta. Deixa eu mostrar agora pra vocês o tribo. Mais ou menos, esse daqui. Consegue abrir fácil aqui. Aqui a gente consegue um precinho legal pra quem tá assistindo a nossa live. O kit tribo, gente, ele é um dos que mais caem aqui na loja. Então, sempre eles trazem coleção atualizada aqui, tá? Esse kit aqui, Rita, ele vem? Tem aquele kit de personagens adesivos. Temos, temos. Estão pedindo que dá pra gente. Vamos mostrar, pessoal. Olha esse daqui. Olha essas peças, Rita. Kit tribo agora feminino verão. Olha que graça. Ele vem com muita novidade. Esse daqui, por exemplo, é um tamanho GG. Peças com estampas bem divertidas, também, pessoal. Bem da moda mesmo. Qual o preço dessa blusa, Juvenal? R$ 8,00 a peça. Pode fazer a R$ 7,50. Tá muito barato. E até o GG, gente, é realmente incrível o preço que você vai pagar. Tem t-shirt, blusinha, peça estampada. É o que não falta aqui nesse kit. Olha a variedade, ó. Vou pra você dar uma olhadinha. Tá muito floral, riso. O menor kit que a gente tem no adulto é o Elim feminino com 30 peças. Ou com 100 peças, que é o kit tribo. Infantil, a partir de 50 peças que a gente já tem, tá, pessoal? Tá ótimo, gente. Então, aqui a oportunidade nunca vai faltar pra vocês. Desde aquele que quer investir menos até o alto cacar. Vou mostrar mais um G. Do P ao G3, tá? É o GRS. Pra quem ainda revende o moda blusa ou tá pensando em colocar esse segmento aí na sua loja, O que eu gosto muito desse kit é que ele só vem com peças em Bisco Lycra. Que é essa qualidade ali. A Rita aqui no Rio tem muito valor ainda. E tem um procura de blusa, de alçinha. Sim. O kit vai ao G3? No Mercador eu acredito que sim. Pessoal, todos os kits vai com longuinhas e regatinhas, tá? Olha a variedade desse. Acho que lindo esse kit. Que é o kit GRS, tá? Do P ao G3. A peça sai R$9,50. Tá, Rita? Tem kit de 10 caminhões? Não. O kit mínimo a partir de 30 peças, tá, querida? Bem acessível aí pra você. Olha o tamanho XGG. Que ótimo aí de quem revende o moda blusa. Na Bisco Lycra, que é que valor? R$9,50 kit com 100 peças. Nem quem fabrica consegue esse preço. Então, você aproveite pra vir conhecer a Trueway. Se você já tem viagem marcada aqui pro Brasil, no Rio Bonito, 1565. Horário de funcionamento da... E aos sábados, das 7h ao meio-dia. Julenio, como que vai ser o horário de vocês, né? Semana que vem. É, não vamos trabalhar lá. Não, vamos ficar só na terça. Só na terça. Só na terça. Ah, tá. Então, pessoal, você aí que tem um dia no Carnaval que é sobre as compras, pode vir na Trueway. Eles só fecham na terça-feira, tá? Então, vamos mostrar aqui o Infanto Juvenil, tá? 4W e normal. Normal. Qualquer coisa a gente possa aí, mas por enquanto é normal. Esse aqui é o Infanto Juvenil, tá? Então, 4 ao 16. Kit de macaquinho, vestido. Vem vestido, vem blusinhas. Juvenil. Kit BK2 Plus. Vem quantas peças? 100 peças. Olha só, a variedade de estampas. E são estampas lindas, bem tropicais, próprias para verão, tá? Olha isso. Lindo esse kit Juvenil. Como que ele é composto? Kit com 100 peças, do 4 ao tamanho, 16 a 9,50 peças. Que lindo esse daqui. Me fala onde você encontra isso daí. Vamos lá, já já a gente chega por aí. Então, é o kit Anabella, tá? Aham, kit Anabella. 9,50 peças com 100 peças. 10,50 peças com 100 peças. Macacóis e blusinhas, tá, pessoal? Deixa todas as peças, vem coisa de peça? Sim, esse kit vem. A maioria dos kits vem embalado no saquinho, tá? Nada com defeito para você. Vem tudo direto da fábrica para a sua loja, para você entender aí, tá? Esse é o kit Andrimalha, só masculino. Segundo agora abre, né? Sim. Vem, Maria, vem aqui na loja, querida, conhecer todos os kits que eles têm, tá bom? Você vai amar. Quem entra aqui não sai sem levar alguma coisa, né, Divenil? Até quem está iniciando, começando, Divenil vem, conversa, toma um café com o Divenil. Isso eu já falei para eles. Só terça aqui não, né? Só terça, tá? Esse kit vem por 50 peças a R$11,00 o conjunto, tá? Do 1 a 8, ok? Nossas amigas sacoleiras aí, quantos? É o Andrimalhas, R$11,00 a peça, tá? Só menina, tá? Só menina. A grade dele em 8, tá? Então, gente, o kit que você gostar, você pode assistir novamente na live, tirar um print também para você mandar para as meninas doar. Lembrando para você não deixar seu WhatsApp nos comentários. Pois nós não adicionamos ninguém, combinado? Então, muita atenção aí. Tem um kit de longe mesmo. Vou tentar ver se dá para mostrar para vocês, tá bom? Olha o tamanho dessas coisas. Gente, fala que não é o universo do kit, da sacoleira aqui. Dá para se perder com tanta coisa que eles têm aqui a pronta entrega. Mas o 5 andar é só de só, tá? Esse aqui, ué. Qual o valor do kit? O kit do kit também? Duzentos e oitenta e cinco, tá? Nove reais, nove e cinquenta peças. Esse kit aqui, Rita, é um kit pouco altinha, tá? Olha aí, gente, que coisa mais fofa. De tecido plano, viu? O kit. Aham. Esse kit aqui, ele tem só menina? Masculino e feminino. Ah, tá. Vamos mostrar aqui o masculino aqui, tá? Aham. Olha essa peça, Rita. Olha que graça, gente. Maquinetado no tecido. Bermudinha de sárvia, né? Que estava faltando a gente mostrar isso na live. Mais vestidinho de viscose de tecido plano. Olha que fofo, né? Esse é um macaquinho, né? E quando esse aqui, Rita, que ele vem até o infanto juvenil, tá? E ele vem em qual grade? Vem até o tamanho 16. Olha isso. De chifon, com detalhe aqui de forrado no vestido. Peças encantadoras. Quem me pergunta, Rita, qual sua opinião? Qual kit que eu devo levar? O cocotinho tá incrível pra mim. Olha essa peça, Rita. Não, tá demais. Olha isso daqui, gente. Juvenil. Esse kit tá lindo, né? Vai mostrar. Vamos tirar, tá? Porque, gente, aqui fora as caixas tem todo o mostruário pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos ver quais mais nós temos aqui no kit fofotinha. Esse vai até ir aqui, Rita. Esse aqui vai sair R$4.125 a caixa. A peça vai sair R$18 a peça, tá, pessoal? Tem bastante peça na caixa, né? Vem com 220 peças, 25 quilos. 225 peças. Esse daqui, gente, já é pra quem quer aproveitar uma peça mais exclusiva e pagar um preço intermediário, tá? Qual o valor desse kit? Kit fofotinha. Esse aqui é o kit fofotinha. Sai R$4.125. Vem no meio de 220 peças. E a peça sai R$18. Esse é o lingerie, pessoal. A Márcia que pediu. O kit fofotinha tá lindo. Se eu fosse você, eu já garanti o meu kit. Quer dizer, o seu kit, né? Pra você revender, tá bom? Então, vamos lá. Quem pediu moda íntima, tá pensando que não tem na frente? Tem também. Olha só que ótimo. Kit de conjuntos de lingerie. Com bojo, renda, viso, mais popular. Deixa eu mostrar mais essa aqui. Ó, tem todas essas peças aqui. Do P ao GG. A que valor? R$8 a peça sai. Tá vendo? O kit vem com quantas peças? 50. 50 conjuntos de lingerie, tá? Gente, eu não quero desvendar desse kit. Tá tão lindo. Tá demais esse fofotinha, tá? Vem muita peça bem estilosa aqui. Pra vocês darem uma olhada. Mais kits de menino. Mais kits, mais kits. Vamos lá. Ah, essa marca agora, eu queria enfatizar pra vocês. É a Bram. É uma marca também muito perdida pelos clientes. Cícero, a Raquel, o Superpangita, eu gostaria de ver o Robitex. Já mostrou? Robitex já. A gente mostra no mostruário daqui a pouco. Robitex. Não, Robitex nós mostramos. Tem Robitex? Tem. Vou perguntar lá e o juvenil já traz. Vamos lá. Vamos ver o Abran de Verão? Olha que lindo. Tá muito gracioso esse kit, gente. Muito conjunto. Menino e menina. Deixa eu abrir aqui que tá tão bem embalado. Quem tá pedindo o Robitex? Ah, Raquel. Ô, Raquel. Esse é o Robitex, Raquel. Kit com 30 peças a 18 reais. Aqui o cliente pede e a gente mostra ao vivo, tá? Vem peças de moletinho, regata. E o bom dele, Rita, é que ele vai vir até o tamanho. E o 14, ok? Olha que ótimo. De qual tamanho a qual tamanho? Do 1 ao 14. Pois, semana que vem tá chegando o tricnic inverno, Rita. Olha o tamanho da carreta e as taxas de estarrilando aqui, já pra trazer todas as unidades. Então, tudo isso aqui vai pra o norte e o sul do país. Vamos lá no ponto da branca, Rita. Bora lá. Ô, Jubelil, me pede o kit de personagem 10,50. Qual? Ah, aquele... Ah, sei, sei. Que a gente já mostrou, né? Então, vamos lá. Você que precisa de peça mais estilosa, moletinho. Olha só esse com detalhe bicolor. Combinando com a malha. Muito confortável. Muita peça em algodão. E uma grade bem variada. Vem até cola aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o kit José, pessoal. Kit personagem com 60 peças. A Edna, querida, olha só o de personagem infantil. Sai a quanto no veneno? Vai sair a peça 10 reais, tá, pessoal? Vale sim. 10 reais a peça, vamos sair. O patrão não falou, mas eu vou falar. Você fala, né? Tá ótimo. Se eu me xingar, machado, resolvi. Tudo com tectel estampado. Isso. Mostramos a branca. Falamos do preço da branca? Pode fazer a 120 o quilo, Rita. Tava a 140. Olha isso. A gente baixou muito o preço pra vocês. E vem quantas peças na média na casa. Esse kit aí, Rita, ele vem por 20 quilos, vezes quanto? Fez o máximo? 120. Olha isso aqui. Vezes 120, Rita. Sai 2,400. Essa peça vai ser na média de 13,50. Isso mesmo, gente. Eu vou nisso aqui que vem do bebê ao tamanho 16. Então, ó, não fica rodando por aí, gente. Venha conhecer a toileira. Eles abastecem a maioria das lojas de varejo do Brás. Então, não fique pagando mais caro por aí, não. O Arril Bonito, 15,65, com ótimas promoções de inverno. Esse aqui é o kit que chegou agora pra nós. A nova coleção do momento. Olha a quantidade de peças, Rita, que vende esse kit. É só menino? Não, tem os dois. Masculino e feminino. Eu gosto de kit mito. Como que ele funciona, Juvenil? Kit com 100 peças a 9,50. Hum. 9,50. O conjunto, ele é só conjunto nesse kit, tá? Pode fazer a 8,80. Então, é isso aí, pessoal. Promoção bombástica só pra quem fica até o final da live, hein? Do 1 ao 10. Só aproveita quem assiste, né, Juvenil? Sim. Só conjunto. Estão gostando, gente, das promoções? Estão ótimas, né? Então, vamos lá, ó. Telefone é o 11954867845, tá? Peçam pelo contato da Truê. E você que já é cliente da loja, é só entrar em contato pra mais informações, porque tem muita novidade. Anote aí, ó. Falei rápido, né? Rua Rio Bonito, 11565, no Brasil, em São Paulo. Pode mostrar esse? Você pode, aqui tem Magazine, Rita. Magazine, quanto Juvenil. Vamos mostrar assim, ó, pessoal, já tem tudo, ó. Ó que minga. Olha como que ele vem, gente. Isso é no quilo, Rita. Olha isso, que legal. Rita, sabe quanta peça vai sair aqui? Hã? Mede de 8,80 a peça. Mostrei pra eles. Menos, acho que sai uns 8. Tudo com etiqueta, tá? Tem algumas estampas emborrachadas, ó. Tudo personagem atual, tá vendo? Lindo esse kit. Tá com 11 quilos, Rita. 11 quilos é alguma coisa. Sai 90 reais o quilo. Sai nessa média aí, tá? Vem de 19, 20, tá ótimo, né? Pra revender. Magazine, né? E outra. Vindo aqui negociando, tem desconto. Tá vendo? Só no dinheiro, gente. Quem que não gosta de negociar? Vamos aqui pro lado, pra mostrar um pouquinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, não tem menino. Deixa eu mostrar aqui, só pra vocês conhecerem. E ali, um pouquinho do infantil. Esse é o Long Line, Rita. Como funciona esse kit? Feminino. Kit com 120 peças. Que linda. Tá vendo que a blusinha é um pouquinho mais comprida, ó. É muito bom esse kit, Rita. Já gostei desse kit. Nove reais a peça, Rita. Como chama esse kit? Ebenezer. Ebenezer. Long Line, tá bem curioso aí. Top. Pra você variar a sua mercadoria um pouco, tá? Mostra aí, Rita. É. Kit com 102 peças. Menina linda a marca dele. Olha a peça, Rita. Não, sem peça. Desculpa. Desculpa. Meia cor. Mostra essa camiseta aqui, ó. Com detalhe de gola, né? Olha que graça. Detalhe de devorê. Tá dando pra ver todos os produtos, gente? Estão conseguindo ver aí de longe? Esse vem com 100 peças, Rita. Tem kit de vestido? Temos. Qual kit de vestido? Vamos lá. Atlético também. Toma, toma só. Então, tem alguns kits, sim, de vestido. Mas a maioria é blusinha com vestido, tá? Olha esse, Rita. Esse é do Mickey. Deixa, ó. Isso. Olha a peça que linda. Personagens, né? Personagens. 100 peças. Tem muita novidade. Quantas peças vêm na caixa? 100. 100 peças, variados modelos e tamanhos. Esse vale muito a pena. Isso é garantia de venda certa aí pra você, tá bom? Aqui o valor? Pode fazer a nove reais. Olha que ótimo. Olha que ótimo. Esse aqui. Guarda esse aí. Hã? A Angeli tem, mas não descemos ainda pra mostrar. Mais um vídeo, ó. A gente, Raquel, que da próxima live vai mostrar a grande luta. A gente mostra assim, Raquel. Deixa o seu pedido aí, que a gente anota tudo. Luta de Biscolaica. 7,50. Olha que linda. Essa tá usando muito uma palavra pra ver, né? 7,50. 7,50. Tem que ter um vestido aqui. Tem que ter um vestido aqui. Tem que ter um vestido aqui. Kit vestido. Esse é adulto, certo? Esse é adulto. Do P ao G. Ou ele vai para o GG? Do P ao GG. Do P ao GG. Pode fazer a 14,50, Rita. Ó, tira. Sobra de magazine, ó. Tudo com etiqueta. Ele é um tecido mais grossinho pra não ficar transparente, tá bom? Olha isso aqui, Rita. Kit e briagem. Você pegar? Tanta coisa, Rita. Muita coisa, gente. Eu fico aqui, olha só. Esse é o kit de briagem. Kit com 100 peças. Deixa eu mostrar essa peça. Olha isso. Kit com 100 peças. Muita personagem, né? 9,50 a peça, pessoal. Pode fazer a 9 reais, Rita. Não, 8,50 pro centro da Rita, vai. Então não percam a possibilidade, Rita. 8,50. Vocês estão anotando bem os kits aí? Então já vão anotando pra garantir o melhor preço, tá bom? Então tem muita novidade, meia estação também. Olha essa novidade aqui, Rita. Chegou ontem. Vamos mostrar, vamos mostrar. Olha isso daqui. Cadê os masculinos também, Rita? Aqui, olha. A Márcia falou que está bem cheirada. Sim, acho que a gente já está em uns 40 minutinhos, né? Kit, esse daí é no quilo, que vai ser a peça média de 8,50. Tudo magazine, olha a peça. Como está o nome desse kit? Chama Eli. Kit Eli, a que valor? A caixa ainda vem com 25 quilos, tá? Está saindo 75 reais o quilo. Olha, quem pediu 30 peças. Esse é muito bacana pra sacoleira iniciante, tá? Ele vem com 30 peças e 4 modelos. Na grade variada também, tá? Fica, a gente recebe essas blusas semanais. Lindas mesmo. Olha essa que chegou aqui. Deixa eu segurar. Esse aqui é o kit de imensão. Kit com 150 peças do P ao GG. Vem com mais de 20 modelos na caixa. A peça da Rita estava saindo igual a 10 reais, está 8,50. Pode fazer 8 reais para os clientes da Rita. A gente está amando? 8 reais. A gente tem algum kit infantil de 6 reais? Hein? Temos, temos. Temos. Vem a negociar aqui, tá? Para ir comercial, uma mil bonita, um mil e meio assim. Pode ir, hein? Guarda esse aqui pra mim, por favor. Esse é o cliente que me dá, viu? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Também a gente tem muita novidade aqui na loja, gente. Pra abastecer seu estoque. Até muita gente entra em contato comigo assim. De me dizer, ah, eu tenho uma loja de boutique. Ou não está vendendo bem, eu vou mudar pra loja do preço do ano. Porque não cabe onde encontrar a peça. Pode vir aqui, pode vir aqui. Que a gente já sai. A peça foi barata. Logo em 50, 285 reais. O kit. Então eu vou deixar vocês com aquele gostinho do pério mais. BGO, vem cá ver a BGO, Rita. Olha, gente. Toda essa parte aqui é a moda masculina. Mostramos o SBK, mas a gente mostrou lá na casa. Só o SBK. Não, a gente mostrou um colorido, lembra? Ah, tá, o design. Olha essas peças. Detalhado, olha só. Detalhe aqui de corinho na peça. Essa é no quilo, viu, Rita? Essa é no quilo. A caixa vem com 15 quilos. O melhor é que você tem a moda masculina por isso? Por enquanto não, mas vai chegar. E o preço dessa aqui? Essa daqui tá 85 reais o quilo. Média de 14 reais a pola e a camiseta. Média de 14 reais. Muito barato, né, gente? Muito barato mesmo. Olha, Rita. Temos também aqui peça. Olha essas daqui, Rita. Chegou a camiseta a 8 reais. Estão gostando de ver, gente? Hoje a live tá recheada, né? De novidade. 8 reais a peça. Olha só que legal. Quantos saem? Bem, Rita. Vem ao GG a 8 reais. Kit com 100 peças. Ótimo. Então, com menos de mil reais, o cliente tá fazendo essa coisa pra gente pegar aqui, né? Com certeza. E olha quanta coisa chegando ainda, Rita. Eita. Eita. Hoje aqui tá lotado. Obrigada, gente. Obrigada pela sua companhia. Muito bom ter vocês aqui, tá? E a gente vai postando as novidades no Facebook. Muita gente procurando esse kit. E deixem aí um comentário, né? O que que eles querem ver pra gente vir. Esse kit aqui é o kit com moletom, tá, pessoal? Kit com 50 peças. Kit sacoleiras, tá? Tá vendo como tem muita coisa na loja? Deve ter mais de uns 5 mil artigos aqui, né? Tem mais de 50 mil modelos de peças que a gente não conseguiu mostrar. Rita, aí eu repete o endereço. O avião bonito 1565 no Brasil, São Paulo. Tudo tá na descrição do vídeo. Nosso WhatsApp, contato. Pode entrar em contato conosco, tá? O kit com 120 peças. Vem tafitel e moletom, pessoal. Como chama esse kit? É o kit Mimos. Lindo. Tudo masculino. 8,50 o conjunto, Rita. Tô falando de conjunto, tá? Não é a peça. Rita, tem conjunto de 7,50 aqui. Eu falei pra vocês que aqui tem muita roupa barata. Tem muita coisa que não mostrou. Inverno, verão, muita coisa. Gostaram do vídeo de hoje? Aqui, ó. Muito bacana. De pneu. Eles vão vir, eu tenho certeza que eles vão amar todos esses kits. Mundo Mania, a gente mostrou o inverno, né? Mundo Mania. A que valor é esse? Fala pra ele. 7,50. 7,50 a 20. 7,50. Então esse foi pra fechar com chave de ouro. Gente, pneu, muito obrigada. Parqueiro, mais uma obrigada. Esse aí, pessoal, tudo bom pra vocês, tá? Deus abençoe, pessoal. Bons negócios. Até mais.